Então o que que acontece? Vou explicar pra vocês aqui a real, tá ligado? O que que pegou? Eu produzo pra Twitch, eu pego os cortes que a gente faz aqui na Twitch, né? Eu tô gravando a live, mando pra uma pessoa, essa pessoa edita os vídeos e posta lá no YouTube. Essa é a rotina aqui do canal. Essa rotina não é uma rotina que é só nossa, essa rotina é uma rotina muito, muito, muito comum pra todo mundo que trabalha com o YouTube. E quando eu falo trabalha, isso não significa que o YouTube nos paga, né? O trabalho que eu faço pro YouTube, que eu fiz até hoje, por exemplo, ele ainda não foi remunerado porque o YouTube tem uma série de restrições sobre como ele vai pagar, como ele faz esse repasse de recursos. Então, importante dizer que na hora que eu abri o meu espaço, que chama lá o YouTube Studio, você abre o estúdio ali e aí você tem o dashboard, você tem todas as informações sobre o seu canal e tal. E em cima tava lá, olha, avisos a respeito da PL e tal. Eu achei isso muito esquisito, porque pela primeira vez eu vi o YouTube falando de projeto de lei pra mim, de uma forma direta, anunciando algo, alguma mudança em relação ao projeto de lei. Eu realmente achei esquisito. Eu olhei e falei, caralho, que estranho, mano, isso. Porra, eu nunca vi isso, mano. Eu não tenho ideia disso aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu recebi quando eu cliquei e que o Normose mostrou também no vídeo dele, mas ele mostra rápido, né? A gente vai dar uma olhada nisso com um pouco mais de detalhes, até com alguns dados que eu preciso passar pra vocês. Então, vamos lá. Como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube? Isso tá no ar desde o dia 25 de abril de 2023. Não é recente e não é assinado por ninguém. É assinado pelo time do YouTube Brasil. Portanto, isso é uma peça de marketing feita pela própria empresa. Qual o problema de uma empresa onde você trabalha fazer uma peça de marketing levantando essa lebre? O problema é, essa posição da empresa não passa a ideia de marketing. Passa uma ideia de diretriz. Isso dá a ideia de que o YouTube vai mudar as suas diretrizes, porque ele tá se manifestando oficialmente, não como uma propaganda, dizendo que não concorda com uma legislação do país em que atua. Para pra pensar no quanto isso é maluco quando a gente pensa em soberania nacional, por exemplo. Vamos lá. Essa semana deve ocorrer a votação da urgência do PL 2630 de 2020, conhecido como Projeto de Lei das Fake News. Essa semana se refere à semana do dia 25 de abril de 2023. Certo? O texto for aprovado como está hoje e terá um grande impacto na internet como a conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores de YouTube. A manifestação oficial do YouTube é uma propaganda que começa em tom apocalíptico. Que começa com pânico moral. E o YouTube tá protegendo a comunidade. O YouTube está me protegendo. O YouTube nunca me deu um dólar. Até hoje. Mas ele tá me protegendo. Ainda nessa semana, uma nova versão do Projeto de Lei 2630 de 2020, que é uma legislação apressada, mas o Projeto de 2020, também conhecido como Lei das Fake News, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet. Inclusive para os criadores de conteúdo do YouTube. Apocalíptico no segundo parágrafo? Sim. É que não dá pra vocês verem, mas aqui, ó, na parte de baixo do meu browser, tá escorrendo. Apocalipse. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar os desafios atuais como... Desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia, o extremismo na internet. Calma, pera. Então vocês apoiam uma legislação pra isso? Se vocês apoiam uma legislação pra isso, o que o Projeto de Lei 2030 faz? Ele não faz isso? Que estranho, né? Manifestação daquele velho discurso do patrão, dizendo que as coisas vão ficar insustentáveis se a lei não seguir a agenda dele, né? O que me deixa... O que torna tudo um pouco mais curioso é como o discurso da burguesia, às vezes, é pró-Estado, pró-legislação, pró-regulação, e às vezes é contra. Estranho que quando a regulação chega, ela nunca é pra indústria. A regulação é a regulação do seu trabalho. Reforma trabalhista. A regulação é a regulação do aposentado. Reforma do INSS. Essas reformas, a burguesia apoia. Essa lei, não. Estamos preocupados que um processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. Eu tô expressando minhas preocupações aqui. YouTube tá me ouvindo? Não. Ele se preocupa com as minhas preocupações? Nem um pouco. Me perguntou o que eu acho? Não, em nenhum momento. Mandou e-mail, carta, sinal de fumaça, pombo-correio, mensagem mental. Não. Plano astral, me avisaram em sonho. Não. Ninguém me perguntou. Ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos, que não foram amplamente debatidos, e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou, até mesmo, dar ao governo a autoridade máxima sobre o que pode ou não estar no YouTube. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Vamos clicar aqui, o texto discutido no ano passado? Projeto de lei das fake news e impacto na comunidade dos criadores. Vamos ver se ele era favorável ao texto do ano passado. No YouTube, compartilhamos o objetivo original da legislação, combater a desinformação. Mas a versão mais recente do texto da lei não impedirá notícias falsas. Olha, o YouTube também estava sendo catastróficos. Então, anteriormente, o YouTube era a favor da legislação? Não me parece. Recebem mais de 80 bilhões de informações, chamadas de sinais, para tomar decisões continuamente sobre qual conteúdo mostrar e não mostrar às pessoas. O projeto de lei de fake news não leva em conta essa escala e complexidade. Vai quebrar. O YouTube não via a legislação anterior com bons olhos. Como ele faz, a gente crê aqui. Não é o contrário do texto anterior. O texto anterior já falava boa parte do que está colocado aqui. E o YouTube já era contra. Ele sempre foi contra. Ele nunca se colocou a favor. Ele nunca quis lutar junto. E, de fato, ele nunca abriu espaço para um diálogo direto entre provedor e a sociedade. O YouTube nunca ligou para as opiniões da sociedade. Pelo contrário, quando a sociedade pedia coisas para o Google, para o YouTube, que seja, para qualquer uma das Big Techs, as Big Techs viravam as costas. Hoje, compartilhamos com a comunidade de criadores do YouTube nossas três principais preocupações em relação ao PL 2630-20, para que eles possam entender o impacto dessas mudanças em seus negócios. Gente, preocupações do YouTube. Isso soa como ameaça. Se o YouTube está preocupado e eu sou um criador de conteúdo que cria para o YouTube, cara, eu estou fodido. O YouTube é quem vai me dar o que eu preciso fazer. E aqui ele claramente se coloca contra a legislação. Então, o YouTube coloca o criador de conteúdo num fogo cruzado. De um lado, a gente se vê dentro de uma discussão extremamente importante para a internet da sociedade brasileira e do outro, a gente tem quem paga o salário. O PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os criadores. Esse é o ponto número um. Vamos chamar de ponto... Que tristeza. Desde os primórdios do YouTube, um de nossos princípios básicos é que nossas políticas sobre aquilo que pode ou não ser compartilhado no YouTube se aplicam a... TODOS. Desde as pessoas mais poderosas do mundo, do mundo, até um criador que acabou de enviar conteúdo pela primeira vez. Olha como o YouTube é democrático, Brasil. Esse projeto de lei pretende mudar isso, dando isenções a contas consideradas de interesse público que ficariam imunes às nossas regras de moderação. Olha que lindo isso, gente. Por favor, não. Obrigado. Obrigado, Google. Poxa, me sinto protegido agora. Vamos continuar. Acreditamos que as regras do YouTube sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Quantas merdas o Monarque ficou falando no Flow até o YouTube cortar a monetização do Flow? Tem gente que fala eu acho que o cara que é preto é uma subraça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala gay pra mim é um pecado de Deus. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então, esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei... Tem... Essa ideia pressupõe que os juízes vão ser justos. Os juízes vão ser justos. Vão ser justos. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Quanto tempo esse cara ficou falando bosta? Ele é um canal de ufologia. Esses canais são derrubados? Canal de terra plana? Metamorfando? Esses canais são derrubados? Canais de pseudociência? Isso não acontece. O YouTube não derruba conteúdo. Não derruba conteúdo. Não é assim que o bagulho funciona. Tá ligado? A gente tem o Brasil para lerdos, gente. Ó, vamos dar uma olhada em conteúdo de ódio. Conteúdo sobre desinformação. O que não te contaram sobre a história do Brasil. A gente literalmente recebe ad do Brasil Paralelo em todos os vídeos. Morreram por causa de conteúdo antivacina na pandemia. Veiculado por esse canal, inclusive. Esse é um canal de desinformação. O Brasil Paralelo é um canal de desinformação. História politicamente incorreta do Brasil, exato? Esse é o Brasil Paralelo. Olha quem vai ter programa no Brasil Paralelo. Quitestresa. 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 Quitestresa, gente. Esse canal... Vamos clicar aqui? 3.41 milhões de inscritos. O PL é sobre isso. Esse canal vai ser alvo. Tava na hora, né? Tava na hora de alguém botar esses caras pra sentar. Vocês não acham, não? Falar, amigo, vocês não podem brincar desse jeito mais, não, velho. Desse jeito não dá. Senta na mesa. Exato. Inclusive, tá fazendo propaganda contra o PL. Claro. Esse canal é o canal que mais precisa rodar da extrema-direita. Até porque esse canal não lavou as mãos quando o bolsonarismo caiu. Pelo contrário. Continuou com o discurso. A Jovem Pan lavou as mãos. Não lavou? A Jovem Pan mandou um não. Pera lá. E demitiu todo mundo. Não tô passando pano, não, pra Jovem Pan, tá? Pelo amor de Deus. Tem que se fuder também. O ponto é, o Brasil Paralelo manteve o discurso e pesou ainda mais. Fazendo mais propaganda contra o governo Lula, do PT, ou contra qualquer tipo de coisa que aconteça no Brasil. Se a gente for olhar os vídeos dos caras, o trabalho deles é fazer isso. O trabalho deles é gerar desinformação em cima dessa desinformação. Conseguir clique, conseguir view, conseguir o que for. Tá ligado? Então assim, gente. Isso tá no YouTube há muito tempo. Vamos ver outro negócio aqui. Isso tá no YouTube desde 2016. Bom dia, VicaTV. 2016. Não teve uma sanção contra essa bosta. Se o YouTube tirou esse canal do ar, os caras conseguiram entrar com legislação e colocaram do ar de novo. Então as diretrizes do YouTube não foram bastante pra punir um canal desses? Esse é o canal mais desinformativo da internet. Esse é o nosso Alex Jones. Vamos continuar. Então, primeiro ponto do YouTube, vocês percebem que já tem um baita de um buraco? Esse medo do YouTube, esse primeiro ponto de preocupação do YouTube, nada mais é do que uma grande hipocondria? Pois é, vamos pro segundo. Vamos ver se melhor. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. O PL 2630, de 2020, dá ao governo a autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para espectadores. O nome disso é regulação. Simples assim. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo, nem define quaisquer limites, o que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso. Mentira. O PL deixa claro, sim, muito claro, que ele ataca comportamento de ódio. Todo mundo sabe o que é comportamento de ódio, como ofensa, injúria. O PL deixa claro que isso vai ser algo aplicado em questões que envolvam violência sexual, nudez, coisas que ninguém em sã consciência vai chamar de censura se o PL derrubar. E o que o Kali falou, Senna dizia, exatamente, isso tudo está previsto no PL. ele tira do saudoso o CPTQ, exato, CPTK. Sim, sim, ele não cita um parágrafo, ele não abre aspas em nenhum momento. Quando ele abre aspas é com ironia, como a gente está vendo aqui. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Quando vier o PL, aí vai começar um abuso do cacete. aí vai ter abuso. Puta como vai ter abuso. Hoje? Ah, não. Não existe isso de abuso. O YouTube já faz isso pra caralho, velho. Pra caralho. Saca? Ele já faz isso com vários canais e não faz com canais que precisavam ter isso feito em cima deles como o Brasil para Lerdos. Não tem risco da PL derrubar o conteúdo dos comunistas? Eu acredito que é muito difícil. Muito difícil. Isso poderia ter criadores de conteúdo comunistas poderiam sofrer com esse PL como sofre a extrema-direita. Se a gente for olhar pra como a extrema-direita faz vídeo, publica seu trabalho, desenvolve o seu trabalho como é feito pelo Brasil Paralelo, a gente vai notar que existem uma série de questões, por exemplo, que a extrema-direita não vai usar. Como, por exemplo, seja colocar fontes, utilizar materialismo, dialogar com livros, enfim, com uma série de outras coisas que estão além das redes sociais. E a extrema-direita ela depende das redes sociais de uma forma muito diferente da nossa. A nossa dependência das redes sociais está muito ligada a como a gente consegue construir a nossa comunidade, como a gente consegue construir os nossos coletivos, as nossas, né? Enfim, como a gente consegue se aglomerar pra gerar conteúdo, pra trazer conteúdo pra vocês aqui. A extrema-direita opera de um outro jeito. A extrema-direita opera em redes como WhatsApp, Instagram, em cima de fake news. Muito diferente da esquerda. Se você abrir o vídeo do Ian, por exemplo, de Olodomor, que o pessoal até chegou a citar aí, eu entendo que algumas pessoas vão chamar aquilo de algo, digamos assim, olha, isso aqui é, vamos supor, alguém olha aquilo e fala, nossa, isso aqui é uma baita mentira, isso é fake news. Até essa pessoa conseguir vencer esse debate vai ser bem complicado. Por quê? Porque por mais que a visão do Ian não seja a visão hegemônica, é uma visão que é defendida por muitas pessoas de ramos diferentes e que vão atestar pela veracidade dela. Se o vídeo cair, muita gente da esquerda vai dar aquele berro. Derrubaram o vídeo do Ian, vai aparecer um monte de lugar, vai ter comoção, vai ter um monte de gente falando e citando e levando isso como matéria para o próprio YouTube. Uma coisa que eu acho que com a extrema-direita rola de uma forma diferente, porque a extrema-direita quando ela quer divulgar conteúdo, ela divulga conteúdo como, por exemplo, o conteúdo do Kit Gay. Ela divulga com fake news. Uma pesquisa muito rápida já coloca aquilo como um problema. não passa em nenhum fact-checking. E eu acho que é aí que está o pulo do gato para a gente, pelo menos que a gente traz material de esquerda. O nosso material, falando de conteúdo, é extremamente... Vai soar arrogante, mas foda-se eu estou falando em relação à extrema-direita, né? O nosso material tem muito mais qualidade mesmo. Qualidade. Saca? Entende? E aí, o YouTube pegou restrição de idade, por exemplo. isso vai acontecer. O YouTube vai fazer o que ele consegue. Ele pode limitar o câncer, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a comunidade ao redor do canal do Ian, ao redor, enfim, dos canais, por exemplo, essa comunidade vai tentar manter aquilo vivo de alguma forma. A esquerda conseguiu, de uma forma que a extrema-direita eu acho que está tendo mais dificuldade, ir para um espaço, uma mídia social que ainda não está nesse discurso aqui de YouTube, que é o TikTok, por exemplo. Então, muitos criadores de esquerda, muitos dos comunistas, muitos dos marxistas, enfim, a galera que está fazendo material comunista mesmo, muita gente está em outras redes, muita gente está no TikTok, o TikTok não entrou nessas piras, então ainda tem esse espaço que a gente não está, digamos assim, que não tem tanto problema para nós enquanto criadores de conteúdo. O TikTok também monetiza, então, algumas opções para quem se sentir, digamos assim, para quem se sentir um problema com o YouTube, tem lá uma mídia social que dá para entrar, que vai ter os seus problemas também, meio maluco, mas ainda assim tem um caminho ali. Eu acho que a extrema-direita não. A extrema-direita não tem essa coisa, não tem qualidade no conteúdo. O conteúdo é um conteúdo que não consegue se sustentar por muito tempo, então, em uma audiência pública, em uma denúncia pública, penso eu, dá muito mais pano para manga uma discussão com a galera da esquerda do que com a galera de direita. Isso é o meu lado otimista com a coisa, para quem é comunista. O meu lado pessimista com a coisa é, a gente ainda assim vai estar na mão de Big Tech, a gente ainda assim vai estar na mão do YouTube e da Twitch. E é lógico que do dia para a noite essa Twitch virar e falar acabou tudo, acabou tudo e a gente se fode. Nesse ponto de vista, o que eu vejo é, enquanto criadores de conteúdo de esquerda mesmo, é importante a gente estar esperto com esse cenário. Então eu, falando particularmente de mim, não só eu vou ficar com um certo pé atrás com essas redes sociais, eu vou começar também a divulgar os meus trabalhos que estão além das redes sociais de uma forma um pouco mais veemente. Porque eu sei que talvez vai me faltar esse problema e vai acontecer e eu vou me foder, tá ligado? Então a gente também tem que ir se resguardando, não tem jeito. Por isso que sigam sempre a dica do Luíde. A gente não pode estar na mão de Big Tech, a gente tem que expandir o que a gente faz, a gente tem que coletivizar o que a gente faz, tem que se agrupar mesmo. Porque senão fica difícil, cara. A Big Tech muda de ideia e acabou tudo. Tudo vira do avesso. Então imagino também pra galera do jornalismo que isso tá pegando forte assim, né? Gente, só vou voltar aqui no começo do ponto 2 pra todo mundo pegar junto. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. Isso que a gente tá lendo aqui é, na verdade, uma grande mentira porque existe um conjunto claro de regras. O governo da autoridade é declarar um ponto, um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo nem define quaisquer limites. E isso a gente sabe que é mentira. O PL faz tudo isso. Sem limites, claro, sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia facilmente ser sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que, para evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover o conteúdo de forma agressiva por meio de serem responsabilizados. A gente não tinha chegado nesse ponto ainda, mas que fique claro aqui, gente, isso é ameaça. Para ficar bem claro, o termo é esse, isso é ameaça. Isso não tem outro nome. O YouTube está mandando isso para os seus produtores de conteúdo. O que o YouTube está dizendo aí é o YouTube vai ter que deletar seu vídeo, porque vai quebrar. Vai quebrar. Não tem como. Não tem como. Vai quebrar. Não tem como. O YouTube vai ter que deletar seu vídeo. Entendeu, Guilherme? Entendeu, Rádio Guerrilha? Porque os caras vão apontar o dedo para a gente, tá ligado? E, mano, a gente não pode ter ninguém apontando o dedo para a gente, porque a gente não aguenta, entendeu? A gente vai quebrar. Impossível. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, Guilherme, faça vídeo, produza conteúdo falando mal do PL. Se não, amigo, eu não quero nem pensar no amanhã, né? Melhor nem falar em voz alta, né? Nesse cenário, quem perde é a liberdade de expressão. Quem perde é a liberdade de expressão, gente. Eu vou ter que tomar um Doril, velho. Dois. Três. Sei lá. YouTube quebra... Exatamente. Vai parar de aluguel na TV UOL. Que testreza, velho. Foi responder na Federal Courts. Isso é verdade. Lá ele sentou na frente da corte. Vai quebrar a firma, truta. Liberdade de expressão, meu pau na sua mão. Liberdade de expressão, gente, é o que perde. Isso aqui não é matéria, mano. Aí que tá, Félix. Isso é um aviso do YouTube. Isso é passado pra gente como um disclaimer. Aí você entra aqui e começa a perceber que, na verdade, é uma propaganda. E, de novo, eu digo mais. Por decisão dele, o Xandão, essas big techs tinham que avisar, né, que isso aqui é propaganda. Porque é propaganda, caralho. Não tem outro nome. Isso aqui é propaganda. Simples assim. E isso não é avisado. A gente não encontra aqui dizendo que isso é propaganda. Isso exprime apenas a visão do YouTube como um modelo de propaganda, lobby. É lobby purinho. Purinho. Feito em cima de ameaça pra criadores de conteúdo como eu, que tenho 7 mil inscritos e que já não ganhou porra nenhuma com o YouTube. Ele não me deu um dólar, um real. Ele tem meta pra bater pra eu poder ser monetizável. Então, gente, não é assim que funciona, saca? Vamos lá. Ponto número 3. Ah, não. Faltou ler o final aqui. Milhões de criadores do Brasil que veem o conteúdo que veem ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas na plataforma. Debates importantes. Canais do YouTube que fazem debates importantes. 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 Tá? Pois é. O YouTube está lutando pelo Brasil paralelo. O YouTube pode ser forçado. Veja que nunca é o YouTube que faz as coisas. É a PL que obriga o YouTube a fazer. O YouTube não faz nada, gente. Ele só obedece regras. O YouTube está querendo mandar meter o... Só estou cumprindo regras. A culpa não é minha. Está querendo meter o Nuremberg, tá ligado? Eu só trabalho aqui. Eu só estava cumprindo ordens. Não... Cara, não posso fazer nada. Nunca é o YouTube. É sempre o PL. O PL 2630 de 2020 ainda exige que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal. Algo completamente razoável. sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Ele fornece uma definição do que é conteúdo ilegal. Na prática, novamente, o YouTube ficaria na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais ao invés de seguir o processo que temos agora. Gente, processos judiciais sobrecarregado com processos judiciais. Como se a União fosse sair processando a torto e a direita uma porrada de criador de conteúdo. A treta não é essa, saca? A treta do PL não é essa. Mas é isso que o YouTube está tentando vender. Vamos continuar. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente em grande escala. Ótimo, continua fazendo o seu trabalho. Se você já faz isso, YouTube, é só você continuar fazendo o seu trabalho. Mas assim, eu tenho uma pergunta para você, YouTube. Por que isso não viola? As suas diretrizes de comunidade? Aonde está escrito nas suas diretrizes da comunidade que pode sair espalhando mentira para todo mundo? E eles não estão fazendo nada. É isso mesmo, Camarra Norada. Está preocupado com o quê? Exato, velho. É só continuar fazendo, truta. Saca? Porque tem o faz-me-ri. Porque tem 3.41 milhões de inscritos. Porque é importante para o canal. porque paga propaganda. Vão ter que prestar contas. É muito sacrifício, não? Poxa, como assim, gente? A gente vai exigir de uma empresa do tamanho do YouTube para prestar conta? Poxa, não dá, né? Já viu quantos canais tem o YouTube? Já pensou contar tudo isso? Porra, pagar um cara, uma mina, para sentar na frente da tele... canal a canal? Poxa, assistindo todos os vídeos ainda? Ah, gente. Poxa, não dá, né? Não dá, não dá. Não é como se existisse tecnologia, tá ligado? Não tem, ninguém sabe. Não dá. Muita coisa. YouTube não vai dar conta. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos. Grande YouTube. grande YouTube em barras de ouro, assegurando, assegurando que as diretrizes da comunidade estejam sempre sendo cumpridas. Gente, porra, quem tem o YouTube precisa de Batman? Lógico que não, carai. Porra, quem tem YouTube não precisa de mais nada? Esse é o grande defensor, velho. Parabéns, porra. Grande YouTube. Viola nossas políticas, contra a desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Sim, é o Xandão que vai assistir todos. Esses números contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para a remoção de conteúdo. YouTube metendo o Estado não faz nada, a gente já faz tudo. No mesmo período, em todo o país, foram pouco mais de mil e setecentos processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Ou seja, o Estado não faz nada. Estado mínimo. Tem que ser Estado mínimo, gente. Não tem que regulamentar. O Estado não faz nada. Estado é só as pone. Só as pone. Isso significa que não esperamos até que haja uma decisão judicial para agir sobre conteúdo problemático. Pelo contrário, somos proativos na proteção de nossa comunidade contra conteúdo prejudicial. E digo mais, e digo mais, tá? Essa proatividade do YouTube é tão eficaz que eles são proativos para falar mal, criticar, pormenorizar, destruir um projeto de lei que nem ainda foi votado? Olha só. Pois é, gente. Muita proatividade, especialmente para tirar o dedo deles, tirar o deles da reta, né? Estamos trabalhando aqui, ó. Aqui eles vão dar o... Porra, é agora. Estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade antes de levar o PL 2630 de 2020 para votação na Câmara dos Deputados. Daria pra gente trocar aqui, ó. Convencendo. Comprando. Sinônimos. Enquanto isso, estamos informando nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles e incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores a participar e acompanhar essas discussões nas redes sociais usando hashtag mais debate 2630. Eu vou ler de novo. Estamos informando nossa comunidade... Informando. Informando nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles e incentivando-os a se fazerem ouvir. Como? Faz uma hashtag. Você vai ser ouvido. Compartilha nas redes. Faz um tweet. Faz um post aqui no YouTube. Hashtag mais debate 2630. Tem algum formulário? Não. tem algum lugar que eu possa deixar meu nome, amigo? Se eu... Tá bom. Beleza. YouTube, vamos lá. Você me convenceu. Lutarei contra o PL. O que eu faço? É, posto uma hashtag. E ele ainda diz, velho. Ele ainda diz que convida que os criadores precisam e que estão incentivando os criadores a se fazerem ouvir, mano. Que coisa, mano. Você é louco, velho. Rede neutra. Rede neutra. Isso já é extremamente complicado. Agora a gente vai entrar num segundo tópico, que é falar um pouquinho dessa rede aqui, chamada YouTube. O YouTube, ele tem um problema. E eu acho que vocês todos já viram esse problema com o YouTube. Quando a pessoa começa a assistir muitos vídeos no YouTube com uma frequência grande, começa a seguir determinados canais e o YouTube vai mapeando esse perfil, o algoritmo vai mapeando esse perfil, o que o algoritmo vai fazer? Ele entrega pra esse perfil o que esse perfil quer ver, certo? Daí que digamos que o YouTube fosse estudado a respeito disso. Será que tem? Pois é, então. É interessante esse artigo que eu vou mostrar pra vocês aqui e eu quero que vocês acompanhem comigo. O algoritmo do YouTube parece estar canalizando as pessoas para vídeos não é alternativos, tá? Essa tradução tá errada. A tradução correta é cadê? Outright. Pergunta, chat. O que que é Outright? O que é a Outright? Extrema direita. Neo-Nazi. Não pisa na minha minhoca. O esgoto. Isso. O algoritmo do YouTube parece que tá canalizando as pessoas pra canais de extrema direita. Vamos. Vai ser legal. 29 de janeiro de 2020 por Tânia Bassu do MIT Technology Review. Um novo estudo sugere que o que suspeitamos há anos. Está certo. O YouTube é um canal para o extremismo e o ódio. Como sabemos disso? Mais de 330 mil vídeos em cerca de 350 canais do YouTube foram analisados e classificados manualmente de acordo com o sistema desenvolvido pela Liga Antidifamação. Eles foram rotulados como agora são categorias desses vídeos. São quatro categorias. Mídia o que ele vai chamar aqui de Outlight em português isso virou mas são quatro categorias Outlight a segunda Dark Web Intellectual que é a intelectual da Dark Web terceiro e Outlight quarto. Então pensando do menos extremo ao mais extremo você começa na mídia que são as notícias factuais você tem o que eles chamam de Outlight o intelectual Dark Web e o Outlight cada vez mais a extrema direita indo para a extrema direita. Os grupos a direita alternativa Outlight é tradicionalmente associada à supremacia branca pressionando por um étno-estado branco Outlight o mais extremo. Aqueles que se afiliam à Dark Web intelectual justificam a supremacia branca com base na eugenia e na entre aspas ciência racial. Os membros da Outlight pretendem não apoiar a supremacia branca embora acreditem em teorias da conspiração sobre a substituição por grupos minoritários. Tá claro o escalonamento da treta? De um lado começam a mídia normal digamos que não é nem a Jovem Pan num primeiro momento falando de mídia a gente vai ter sei lá Globo Quando a gente vai para o Outlight a gente tem Jovem Pan conspiracionista mas não declaradamente racista mas ou supremacista enfim mais a direita você vai ter ali um Rodrigo Constantino da vida que no nosso caso Brasil porque esse é um estudo que foi conduzido lá nos Estados Unidos com o canais de lá Estados Unidos e Europa no nosso caso Brasil o cara que está depois da Jovem Pan é um Constantino um Adrílis da vida que flerta com o Neonazi que dá apito de cachorro que contesta vítima de estupro à direita desses caras estão os bolsonaristas a Outright que aí foda-se não tem não enquanto Constantino e Adrílis tentam se esconder atrás da explicação das coisas teorizando em cima de teorias econômicas e tudo mais que na verdade são só coisas que essas pessoas leram em foda-se os bolsonaristas não param pra ler saca? nem existe esse argumento qual que é o argumento? é guerra vocês estão ligados nesse vídeo? o argumento é miau é isso colocando em termos brasileiros Gateway é a porta de entrada das drogas mais pesadas os autores do estudo levantaram a hipótese de que a Outlight e a Dark Web Intellectual o intelectual da Dark Web e não nas academias exatamente forjado na guerra a direita opera um pouco diferente sim um pouco diferente costumam servir como uma porta de entrada para ideologias mais extremas e de extrema direita então eles testaram isso rastreando os autores de 72 milhões de comentários em cerca de 2 milhões de vídeos entre maio e julho do ano passado essa é uma outra pesquisa que está em conjunto com essa que a gente está vendo maior os resultados foram preocupantes mais de 26% das pessoas que comentaram em vídeos de Outlight tenderam a passar para vídeos de Outlight e posteriormente comentar lá eu acho que MBL está mais para Constantino até mais para cá mais para Jovem Pan mais para Outlight tá ligado? os brasileiros não tem tanto problema com imigrantes exato a questão aqui não é necessariamente racial mas mais social é também racial mas o pano de fundo é muito mais social tem problema com imigrante latino sim para caralho isso é verdade venezuelano haitiano para caralho angolano e no caso não é latino africano então imigrantes africanos imigrantes latinos no geral muita xenofobia com pessoas do norte ou do nordeste tem sim tem para caralho vamos continuar de novo quem começa na Outlight começa a ir para a direita começa a ir para esse lado e vai tendendo e vai tendendo até bater na Outlight no nosso caso bolsonarismo jogo da culpa é bastante difícil obter conteúdo intelectual e alternativo da Dark Web como a pesquisa simples mas os vídeos aqui alternativos é Outlight tá então é bastante difícil obter conteúdo da Dark Web intelectual ou da Outlight como a pesquisa simples certo conspiracionismo pesado e racismo é um pouco mais treta de você chegar no Youtube é mais fácil você chegar na Outlight que é aquele conspiracionismo que flerta é o MBL é o Monarque é o Brasil Paralelo certo mas os vídeos da Outlight tendem a ser mais difíceis de encontrar para usuários iniciantes no entanto os pesquisadores descobriram que o algoritmo do Youtube frequentemente direcionava os usuários que pesquisavam palavras-chave específicas para conteúdo cada vez mais violento e extremo o algoritmo identifica algumas palavras-chave e por meio dessas vai colocando a pessoa cada vez vai colocando na frente da pessoa cada vez conteúdos que deiram mais ao extremo daquilo que a pessoa tá procurando e está piorando a equipe do Instituto Federal Suízo de Tecnologia de Lausanne também encontrou evidências de que a sobreposição entre Outwriters e outros que se interessam pelo Dark Web pelo Outlight tá crescendo os autores estimam que cerca de 60 mil pessoas que comentaram sobre conteúdo Outlight ou dessa Dark Web intelectual foram expostas a vídeos de Outlight durante um período de cerca de 18 meses o trabalho foi apresentado na conferência de 2020 sobre justiça responsabilidade e transparência em Barcelona esta semana isso é de 2020 o que tá escrito aí gente é o que mais me espanta em cerca de um ano e meio alguém que tá na Jovem Pan tem potencial pra chegar sei lá no máximo da direita que a gente conhece o Olavo por exemplo da mídia conglomerado hegemônica que a gente não pode chamar de Olavista o que que tá a extrema direita hoje depois que o Olavo morreu me digam porque hoje ele não é mais de extrema direita e ouso dizer aqui ouso dizer que esse é um dos períodos mais sábios da filosofia Olavista tá é extremo solo ele é extremo solo extremo solo hoje ele é extremo solo debaixo do solo sim mas tipo vai direita me falem aí Adrilis Sipá Monarque Monarque não é tão extrema direita vai Monarque tá nessas categorias ele talvez não é tão extrema extrema direita o Nando Moura acho que também não extrema extrema direita gente vamos pensar Eduardo Bolsonaro pronto Carlos Bolsonaro no diálogo no discurso não no que faz no discurso é então Monarque defendeu o partido nazista defendeu pesado mas o que eu tô dizendo é assim em termos de é ele é extrema direita tá beleza ele é extrema direita mas o que eu digo é em termos de em termos políticos mesmo tá ligado tá no discord vocês acham eu acho tipo por exemplo o que eu tô colocando como outright brasileira extrema direita brasileira é o é o cara do bitcoin não é isso sabe esse cara não é isso é isso não é isso é isso não é isso vale a pena matar alguém no Brasil depende da situação vale não é isso esse cara pra mim ele é extrema direita extrema direita Holiday exato ótimo exemplo tipo Kogos obrigado Kogos ótimo exemplo Kogos sejam bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria ou seja você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje o Kogos é esse cara que tá lá naquela ponta às vezes alguém que começa a entrar em contato com o conteúdo conspiracionista vai chegar no Kogos é esse o caminho que o estudo sugere de que o algoritmo do YouTube percebendo essa tendência de quem tá assistindo ao YouTube e os canais do YouTube vai cada vez mais entregar conteúdos que reforçam essas tendências conspiracionistas que podem começar ao redor de algo que bate na política mas nem tanto como terra plana e chegam a pontos de conspiração como de novo miau guerra 8 de janeiro ainda não sabemos muito sobre a radicalização do YouTube por um lado não temos exatamente não temos certeza do que exatamente faz as pessoas mudarem de material da alt-right da alt-light perdão pra material de extrema direita ou digamos da direita mais branda centro-direita e pra direita extrema isso ocorre parcialmente porque o YouTube restringe o acesso aos dados de recomendação também é possível que algumas pessoas estejam chegando ao YouTube já tendo sido radicalizadas por alguma fonte externa não YouTube mas essa pesquisa sugere que os algoritmos de recomendação do YouTube podem desempenhar um papel significativo o YouTube que a gente leu agora há pouco que dizia que tava pelo amor de Deus porque não sei o que porque os criadores porque a gente tá protegendo porque a gente protege porque a gente gosta de vocês é o mesmo YouTube que não libera dados de recomendação que de fato iam demonstrar esse caminho que tá sendo descrito no artigo de alguém que tá primeiro se informando através da mídia hegemônica e que aos poucos vai sendo empurrado pelo algoritmo cada vez mais pra extrema direita o Kali perguntou será que isso não rola pra esquerda também independente se rola ou não a extrema direita é nazi não é nazi a extrema direita é matar o que os caras defendem é destruir com o trabalhador com o que a gente faz com a sociedade que a gente tem é muito muito diferente do que do que a gente faz saca? é muito importante a gente lembrar disso do nosso lado se o youtube empurra alguém pra nossa bolha olha pra cada um que vem pra cá vai 50 pra lá e mais do que isso de um que veio pra cá e de 50 que foi pra lá 50 pessoas vão estar mal informadas e eu acho que o que conta pra coisa o que conta pro youtube de fato é o clique certo? o que conta pro youtube de fato são os números canais de extrema direita especialmente porque estão usufruindo de uma internet que foi muito bem organizada pela extrema direita e que fez o bolsonaro ser eleito em 2018 cara não tem como a gente querer competir nesse sentido a gente tá se organizando na internet há 3 anos enquanto esses caras eles 2 anos enquanto esses caras se organizam na internet há muito mais tempo do que a gente tem mais conteúdo deles na internet do que o nosso eles investem pesado pra divulgar o conteúdo deles eu vou citar um canal que não é um canal de esquerda radical o ICL o ICL que é o canal do Eduardo Moreira e de outras pessoas também né é um quantos de extrema direita tem quantos de centro direita tem tem pra caralho em quantidade o youtube não tem como mostrar o nosso conteúdo comparado com o deles porque em quantidade o deles é maior quando a esquerda radical crescer e incomodar o youtube irá nos censurar ao contrário do que fazem com a extrema direita exatamente esse é o ponto tá ligado o youtube não vai mostrar a gente a gente tem tá em menos número a gente ataca o capital a gente não investe em propaganda porque a gente não tem dinheiro pra investir em propaganda o Humberto foi no inteligência limitada e ele conta de um problema que ele teve com o Petri há um tempão atrás quando o Petri trabalhava no Brasil paralelo o Brasil paralelo não só era um canal que já havia se organizado nessa época que eu acho que é 2016 2015 não sei não sei se é 2013 o que eu sei é que assim é naquela fase de no começo ainda do Brasil paralelo o Brasil paralelo já tinha correspondente o Humberto foi chegar lá pra cobrir o bagulho como um canal só o Brasil paralelo tinha correspondente mandaram o Petri não tem como não existe disputa do outro lado tá a grana tá o poder tá o investimento tal mercado por isso que ainda que nós da esquerda também estejamos em bolhas e existe uma certa o favor o algoritmo depois de muitos anos de treinamento pesado e incessante agora entendeu que quando eu abro meu YouTube eu não quero ver extrema direita agora e às vezes ainda fura tá mas agora depois de anos usando o YouTube anos treinando esse bagulho que ele foi ah tá entendi beleza então é isso que você quer né tá bom depois de muito tempo clicando naqueles I don't have any interest tá ligado esses bagulho tipo aqui assim quando você entra aqui assim ó e aí ele mostra os conteúdos X, Y, Z e aí você vem aqui três pontinhos pá don't recommend aqui ó vários a gente tenta lutar o tempo todo contra a porra do algoritmo que fica enfiando na nossa cara um monte de coisa que a gente não quer e a gente luta ativamente gente nem todo mundo faz isso com o YouTube nem todo mundo vai lá e faz tipo porra não isso aqui vou tirar muita gente só vai clicando velho quem paga aparece muita gente só vai clicando e vai embora tá ligado isso quando o próprio YouTube no autoplay vai te metendo nesses buracos tá ligado experimenta abrir um vídeo no autoplay deixar no autoplay abrir um vídeo no flow de alguém de direita e vai vendo onde ele vai te levando tá ligado o algoritmo pensa é treinado é programado melhor dizendo pra ser desse jeito gente só pra gente fechar aqui o pano de fundo o YouTube tem lutado há muito tempo com o equilíbrio entre manter liberdade de expressão e abordar o discurso de ódio a empresa deu alguns passos iniciais ao banir alguns canais principalmente o InfoWars de Alex Jones mas os críticos argumentam que o YouTube não fez o suficiente pra dar uma ideia pra quem não conhece o Alex Jones e o InfoWars pensa que o Siqueira Júnior o Caio Coppola e o Lair Ribeiro juntos se transformaram em uma pessoa só tá então desenforma despolitiza e te vende remédio tá pra curar câncer esse programa esse InfoWars é a coisa mais descaradamente mentirosa que eu já vi da extrema direita desonesta é acho que esse cara é o Megazord do lixo mesmo pesado assim de novo o cara vende remédio pra vocês terem ó o peso da coisa lembra o Valdomiro que testreza hein que testreza que testreza Joe Hogan também não dá também não dá mas é que o InfoWars ele era predatório ele era predatório pois é amigo pois é ele era predatório porque ele juntava vamos lá qual é a maior parte falando de faixa etária da população reacionária especialmente nos Estados Unidos e no Brasil segue a mesma tendência é a população 50 a mais 60 a mais que geralmente é a população que precisa tomar um cogumelo do sol população que tem ali um problemínio de osteoporose sabe tem ali uma pedrinha na vesícula esse cara vendia remédio pra isso pegou? pegou o link? InfoWars chegou a negar um ataque que aconteceu em uma escola americana que matou várias crianças obrigado câmera obscura obrigado um beijo no seu coração muito obrigado pelo excelente complemento tá ligado? é isso esse é o Alex Jones esse é o InfoWars é isso que o Kanye soltou a doideira antissemita esse é o InfoWars gente disse que era tudo fake massacre em escola mas os críticos argumentam que o YouTube não fez o suficiente e assim não é que o InfoWars foi banido na primeira denúncia não tá gente não é assim que acontece esse banimento veio depois de muita resistência do YouTube em um comunicado o YouTube diz que está trabalhando nesses problemas nos últimos anos mudamos nossos algoritmos de pesquisa e descoberta para garantir que conteúdo mais confiável seja exibido e outro lado com destaque nos resultados de pesquisa e recomendações e começamos a reduzir as recomendações de conteúdo limítrofe e vídeos que podem desinformar os usuários de maneiras prejudiciais aham acredito um porta-voz acrescentou que o YouTube contesta a metodologia e que não leva em consideração as atualizações mais recentes de sua política ou recomendações de discursos de ódio discordamos veementemente da metodologia dos dados e mais importante das conclusões feitas nessa nova pesquisa disse o porta-voz repudiu tá apresentou prova não só repudiou mesmo tudo que vocês estão falando é mentira ah me mostra porque eu não posso vocês vão ter que acreditar em mim é mentira não mas espera isso continua não não acontece mais não acontece mas acontece não acontece e essa conversa não está mais acontecendo saca o único rótulo que o YouTube deixou visível foi o da Covid-19 e ali lá pois é e ainda assim tinha vídeo negacionista de que que adianta velho sério de que que adianta você botar uma bosta de uma tarja embaixo de um vídeo e o vídeo continuar espalhando mentira tá ligado live atrás de live da bosta do Bolsonaro falando merda com um corte que vai pra porra do YouTube ninguém lê aquilo velho ninguém clica lá o YouTube não faz fact checking aquilo não era fact checking o YouTube não faz isso ponto saca? não é assim que funciona sabe como o YouTube funciona bem pra caralho? direito autoral nisso porra o YouTube é rápido é preciso ó tá vendo aqui ó ó eu cliquei em um vídeo gente tá aqui ó Brasil para Lerdos essa bosta desse canal com essa bosta desse vídeo com essa bosta desse cara tá ligado? não bem rala naquela tarja se eu clicar aqui ó começa aí tem o Enéas tal que susto o Enéas exatamente vamos ver se aparece o vídeo do Ian não aparece não vai aparecer o vídeo do Ian aqui né esse perfil eu não uso pro YouTube esse é um perfil que eu fiz só pra assistir as lives então esse é o perfil que eu não treinei o algoritmo a gente meio que tá vendo isso acontecer agora vamos lá vamos ver quanto tempo ele demora pra me mostrar alguma coisa que seja de fato de esquerda aqui primeiro primeiro vídeo de alguém de esquerda olha o tanto de vídeo de Brasil paralelo até o YouTube entender que na verdade talvez eu não queira isso gente mais claro do que isso eu não sei explicar e aí só pra bater o martelo vamos falar de Brasil o YouTube que faz parte da Google ele diz nas suas diretrizes aquela que eles mandaram pra mim vamos ler as aspas aqui do Too Long Didn't Read só no Brasil em 2022 o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam nossas políticas 2022 eu vou pegar um negócio um pouco mais velho um tanto mais velho de 2017 mas só pra mostrar o quanto o Google é eficaz Google responde por não retirar do ar blog considerado ofensivo provedor de serviço de aplicação de internet com site de busca tem responsabilidade subjetiva pelo conteúdo de terceiros segundo o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça se depois de avisado sobre o conteúdo ofensivo o provedor não tomar providências ele também deve responder pela ofensa com essa tese o colegiado confirmou uma condenação do Google Brasil e considerou legal a ordem judicial que determinou a exclusão do blog com conteúdo danoso a terceiros por unanimidade o colegiado seguiu o voto da relatora ministra Nancy Andrigui segundo ela o marco civil de internet considera o provedor de aplicação responsável por conteúdo gerado por terceiros a partir da data do descumprimento da ordem judicial o seu cautelar foi ajuizado juridiquês tá o Google não responde o Google não toma a atitude mesmo quando a legislação brasileira tenta obrigar mesmo quando o marco civil da internet já existia o marco civil da internet que é citado pelo PL atual o YouTube nunca nunca teve nenhum interesse de manter nenhuma comunidade longe de violência longe de sexo longe de nada porque pro YouTube o que interessa são números pro algoritmo o que interessa são números eles lucram demais com isso muito dinheiro o outro detalhe o outro lado dessa moeda o valor que o YouTube lucra com isso não é como se ele repassasse a quem produz conteúdo no YouTube uma quantia minimamente justa não existe transparência se a gente abre um vídeo meu sem adblock e esse vídeo tem uma propaganda da decolar eu não sabia que ia ter uma propaganda da decolar muita gente já veio me falar caralho Guia só aparece propaganda de impotência eu não sei como mudar isso isso não é claro pra mim entrando no painel é possível que você consiga segmentar algumas coisas mas você não tem esse controle e o que o YouTube lucra com propaganda é o que mantém o YouTube vivo o YouTube só existe porque ele lucra muito com propaganda tirando o WhatsApp o YouTube é a rede social brasileira é a rede social aliás que mais tem usuários no Brasil 142 milhões de usuários a população do Brasil é 220 agora muita gente tem essa porra aqui muita gente usa o YouTube aqui no Brasil dessas desses milhões de usuários como eu disse esses milhões eles não estão nos canais comunistas se a gente for aqui abrir do meu querido e amado Ian amigo que mora no meu coração o Cortes tem 228k o Oficial tem 245k vamos no nosso querido Gustavo 265k 265k Lulu 250k João Carvalho 137k 137k fala em canais de direita para eu olhar a gente começou no Brasil paralelo só vou mostrar para começar talvez o Gustavo é o que teve mais números ali vamos contar o Santinelli o Santinelli acho que é o que tem mais de todos que é declaradamente de esquerda apesar de ele não fazer vídeos especificamente o Lulu a gente viu o Lulu estava com 243k 270k na verdade alguma coisa o Lulu a gente viu o Jones tem menos bem menos que o Thiago o Thiago está batendo 721k ele colocou a Laura em capa de foto em capa de vídeo não é? ah não tem um vídeo que ele acho que não está na capa mas enfim Dimitra sabe gente se os canais que são mega bombados tem isso talvez a Rita chegue em um número bem alto o Cauê não porque eu acho que o Cauê não está nesse caminho o Cauê não é ele é radicalizado mas o conteúdo dele apesar que hoje em dia o Cauê tem um conteúdo bem radical mas vamos lá na verdade é Tempero Drag 1.13 a Rita é a maior 1.13 milhões encontramos uma pessoa que é declaradamente de esquerda e faz conteúdo sobre isso e que tem mais de 1 milhão primeiro Meteoro tem mais de 1 milhão é o Thiago também é radicalizado sim Meteoro mais de 1 milhão 2 vocês falaram da Sabrina Tese 11 Sabrina está bastante tempo na internet 435k ótimos números vamos para a direita agora a gente já viu bastante gente de esquerda vamos lá vamos para a direita Nicolas Ferreira 1.46 milhões quando que o Nicolas Ferreira surgiu para a internet ele é muito recente ele é muito mais recente do que esses números mostram não é um Cauê um Meteoro que está na internet desde que a internet andava para trás quem mais? Nando Moura 3.3 milhões de inscritos eu já falei do Brasil Paralelo a gente já está no segundo canal que bateu 1 milhão 3.41 milhões terceiro canal que bateu 1 milhão Monarctalks não tem mais canal oficial né? Mamãe Falei quarto canal com mais de 1 milhão o que mais? vamos lá gente eu vou colocar Monarque aqui é reposto está vendo? não vale isso aqui não vale esse não vale Kataguiri demorou 1.23 milhões mais um Arthur Duval a gente já olhou é tudo o dobro ou mais do que a Rita todos eles Gimo Rico bora 6.47 milhões ocidente em fúria esse está fraco esse está fraco o Kogos não é o cara mais popular do mundo o Kogos está o Kogos Kogos está fraco o Kogos tem que melhorar esses números aí não sei se ele perdeu o canal também em algum momento Galãs fez tinham falado pra olhar mas que vai ser menos né? Bolsonaro porra Eduardo Bolsonaro tem canal dele? 1.12 milhões ele nem youtuber é Jair Bolsonaro achei que era de comédia pois é então me enganou também é o Casimiro boa Cunha boa 6.49 milhões o Bolsonaro ideias radicais que bom que o Luíde é maior que o Kogos sim 654 mil inscritos é era presidente sim Jair Beleza amigos amigas amigues se a gente for pensar no conteúdo que o YouTube disponibiliza pro seu usuário pensando que o YouTube precisa do dinheiro de anunciantes ele usa números pra fazer isso pra vender os anúncios o YouTube pra colocar anúncio no meu canal ao sentar com quem vai negociar anúncios com o YouTube ele não vai estar pensando no meu foco no meu canal no meu canal ele vai jogar anúncio lá porque sim o AdSense vai operar lá porque sim mas eles não vão falar a Rádio Guerrilha tem quase 7.700 inscritos na verdade acho que a gente passou mas enfim eles não vão fazer isso eles vão mostrar os canais que são mais acessados os que tem mais de milhão tem mais de 500 mil vocês percebem quantos canais de direita eles podem mostrar antes de chegar no primeiro de esquerda o Casimiro é um cara de esquerda ele realmente é um cara de esquerda votou no 21 tá ligado? beleza ele é um cara de esquerda todo o resto e eu tô sendo generoso todo o resto gente é de direita o ranqueamento dos influencers vão ser muitos de direita pra pouquíssimos de esquerda se a gente for pro lado radical da coisa aí é de lavada a gente não tem incentivo do YouTube eu ponho conteúdo no YouTube gente todo dia conteúdo que eu trabalho que eu levanto que eu faço assim estudo pesquiso trago pra vocês aqui o YouTube não valoriza isso em nenhum momento sabe quando ele vai valorizar isso? quando eu apertar no botão de promover aí ele valoriza aí ele fala opa que bacana é isso que ele faz e hoje sim tem mais influencers que estão se colocando de esquerda isso é muito bom mas ainda assim enquanto ferramenta de busca de conteúdo o YouTube tende a promover vídeos de canais que tem mais inscritos vídeos que tem mais views a direita se organizou na internet antes do que a esquerda portanto o YouTube sendo muito bonzinho com o YouTube o YouTube tá contido dentro desse mundo dentro dessa bolha que é de extrema direita gente acabou pode ser a gente pode olhar o Felipe Neto o Felipe Neto tem 45 milhões de inscritos o Felipe Neto foi começar a falar de coisas de esquerda há quanto tempo? ele construiu esse número de seguidores aqui falando sendo o cara de esquerda vocês acham? vocês percebem como a extrema direita tá muito mais bem representada em termos de canais e números no YouTube do que a extrema esquerda ou do que a esquerda radical ou do que nós comunistas socialistas anarquistas entendem? canais de esquerda estão crescendo? sim um monte mas sofrem pra bater 100 mil meu canal não sei se um dia vai chegar nesse número às vezes canais de esquerda sofrem pra bater 500 mil 400 mil às vezes a gente tem a impressão da velocidade do crescimento de um canal mas o canal tá nessa luta há mais de 2 3 anos o Felipe Neto é deve ter sido importante pra eleger o Lula sim pelo menos pelo menos e que bom que ele mudou de ideia agora mas também com esse número ele foi pra impeachment tudo bem que o número era menor mas vocês lembram que ele foi pra impeachment? pra impeachment vocês se lembram disso, né? tá todo mundo comigo nesse nessa página, certo? ele sempre foi um dos maiores até nessa época que ele achincalhou a Dilma e o quanto ele cresceu com isso? ele e o Nando e olha que os dois tem problemas entre si mas os dois surfaram lindo na onda do impeachment ele até pediu desculpas pra Dilma, exatamente então assim, gente os números que alavancaram alavancaram esse cara não são números da esquerda entende? que bom que hoje ele é mega assistido que bom que a galera segue mas ele não tá aqui fazendo vídeo sobre o História Pública vocês concordam? ele não tá do lado do Ian aqui ele não tá ofendendo a máquina em nenhum momento o maior ainda é o Whindersson não sei, vamos ver 44 milhões Felipe Neto é maior e nem vai estar é, nem vai estar na época até o Cauê era a favor pois é pois é Rafinha Bastos muito bem lembrado Rafinha Bastos é um boçal vocês não acham? eu acho ele um boçal ele é um baita de um boçal parece ser um cara legal, bacana legal de trocar ideia e tudo mais mas mano pelo amor de Deus aí tem aí vocês colocaram um pior esse é bem pior dá várias fora esse é pior esse é pior tem 11 milhões de inscritos o The Noite passa em TV aberta e tudo mais mas isso é esse cara é bem boçal esse cara é embaçado esse cara é do mal e é um cara que vai ser presidente assim que eu acho que vai tentar ser presidente então assim gente é pra gente não ficar olhando um bilhão de canais aqui também né o que que eu quero dizer com tudo isso a gente começou com o YouTube e o aviso que ele mandou pros criadores de conteúdo a respeito do PL vocês percebem como tudo isso aqui é só a petulância do cavalo Evair vocês percebem como tudo é o nosso Zelensky sim, ele é o nosso Zelensky vocês percebem como tudo isso aqui é propaganda e mentira nada do que o YouTube coloca nesse texto é factual tudo que ele coloca são aproximações em nenhum momento do texto o YouTube se preocupa em colocar em citar artigos que são claros como quem será punido qual tipo de conteúdo será punido esse é o YouTube de verdade essas são as Big Techs de verdade é pra isso que as Big Techs existem as Big Techs existem pra em cima disso gerar conteúdo ganhar dinheiro fazer propaganda vender publicidade por isso por isso gente por favor nunca eu sei que quem tá aqui não vai fazer isso mas nunca acreditem em Big Techs tá nunca acreditem nunca acreditem nunca acreditem nisso Big Techs gente pelo amor de Deus velho então gente não tem bonzinho o YouTube mandou propaganda pra nós criadores de conteúdo contra o PL fake news lógico e é isso treta 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 certo? letra te 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 Vamos lá.